A Coligação Mais Marinha está nestas eleições com um programa de 20 pontos, todos eles executíveis e de uma necessidade urgente para este Conselho. Desses 20 pontos, permito-me que partilhe alguns deles convosco. Começo por dizer que, por ordem de prioridades do nosso programa, o ponto número 1 será o tratamento das águas pluviais que temos no nosso Conselho. Temos um prejuízo anual de 3,2 milhões de euros por ano, no mínimo, conforme as chuvas que tenhamos, e isso é algo que tem que ser tratado urgentemente. Outra questão que também está relacionada é o saneamento básico. Num Conselho com uma indústria de alta tecnologia como nós temos e de vanguarda, não é concebível, é vergonhoso que tenhamos ainda forças céticas e algumas a céu aberto. A terceira fase de intervenção que nós temos é algo que nós damos pela importância que tem na sua proximidade com a população local, é dar mais autonomia e competência às juntas de freguesia, dando-nos mais competência e mais dotação financeira para isso.